Fala rapaziada, tudo bem? Eu sou o Rafael dos Santos. Gente, eu tô aqui sabe aonde? Eu tô num paraíso. Tô num paraíso que eu gosto muito aqui em Pernambuco. Eu não tô muito longe de casa não. Eu tô num paraíso pernambucano chamado... Um lugar isolado. Um lugar isolado que se chama Ilha de Itamaracá. Exatamente. Eu estou em uma ilha chamada Ilha de Itamaracá. Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês... Alguns filhotes de Pasto Belga de Malinois que eu vendi pra nossa cliente. Vim aproveitar, vim visitar eles. Como é que eles estão? Nossa cliente Michelle. E vim também mostrar pra vocês uma princesinha que chegou aqui. Conquistou meu coração. E ela vai ser sim o destaque desse vídeo. Não vai ser os dois filhotes de Pasto Belga de Malinois. Vai ser essa princesinha linda que eu vou mostrar pra vocês. Já, já. Vamos lá ver daqui a pouco. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Primeiro a gente vai dar uma brechada nos Pastos Belga de Malinois. Porque a nossa cliente Michelle... Ela não é só exigente... Ela... Quer dizer... Ela não é só atenciosa no atendimento pós-venda que eu falo pra ela, não. Porque eu passo todo o atendimento pós-venda pra ela. Dizendo, olha, não deixa estranhos se aproximar com seus cães e tal. Pra lá, pra lá. Não deixa. Ela é... Eu acho que já é exagerada. Sabe por quê? Porque os cães dela estão trancados. Ela saiu agora nesse momento. E eu tô aqui na casa dela. E eu não tenho nem acesso aos cães dela. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês os Pastos Belga, Malinois, Luana e Olavo pra vocês. Vamos lá dar uma olhadinha lá. Vamos lá ver como é que tá. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vou dar uma brechada enquanto ela não tá aqui. Pronto. Vamos lá. Essa daqui é uma das portas. Vamos abrir. Vamos tentar brechar aqui. Brechado, velho. Como é que ela consegue mexer esse negócio? Só pra mexer. Ó, tá balançando. Pera, velho. Como é que eu vou filmar pra mostrar pra vocês? Nossa. Ó. Tá latindo. Tá latindo. Tá latindo. Ó. Tá cachorro latindo aqui. Porra, eu quero ver vocês. Cachorro, eu quero ver vocês. Ah, eu vou tentar pelo outro lado. Eu tenho que ver vocês enquanto a Michelle não tá aqui. Não é possível. Alô, criançada. Vocês podem me ajudar, por favor, que eu tô gravando aqui no vídeo e queria saber uma informação de vocês. Vocês sabem alguma ideia? Como é que eu faço pra abrir aquele portão? Pra ver os pastores belgas de Malinois da Michelle? Não sabe? Eu já fui... O Rael. Eu já fui em dois portões. E não consegui abrir. Você sabe, Rafinha, como é que faz? Sério? Sério? O nosso quarto é o janelão do quarto. O janelão do quarto? Que quarto? O quarto da gente. Ah, mas ali tem um Rottweiler que ela cria, que é o Barão e a Pandora. Eu não quero mostrar ele. Eu quero mostrar os cães que a gente vendeu pra nossa cliente Michelle e... Entendeu, Rafinha? Quero mostrar pra ver como é que ele tá. Não quero mostrar o Rottweiler. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma princesinha linda ali e contar a história dela. Aquela princesinha que é cega dos dois olhos. Né? Melhor, Rael? Eu vou mostrar ela e vou contar a historiezinha dela. Até porque ela foi um cãozinho adotado, um cão sem raça definida. Então eu vou contar a história direitinho dela pra todo mundo aqui do nosso canal do YouTube. Conhecer a história dela. Da Belinha. É Belinha o nome dela, é? Não. Como é o nome dela? Ei, como é o nome dessa cachorra? É Belinha, é? É Belinha, gente. Vocês não sabiam não. O nome dela é Belinha. Eu tenho certeza que é Belinha. A gente vai mostrar ela. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou mostrar ela. Vou apresentar ela como Belinha. Até porque a dona Michele não tá aqui, né? Tia Michele não tá aqui, né? Então eu vou apresentar ela como Belinha. Eu vou contar a história dela. Porque eu sei a história dela. E quando a tia Michele chegar, eu vou tentar mostrar no final do vídeo os nossos filhotes de pastor belga de Marinoa. Olha que legal. Tia Michele comprou um pintinho pra socializar, gente. Sabe por quê? Sabe por quê? Sem cortar, sem cortar. Porque ela tem essa coisa linda aqui, ó. É... Essa coisa linda. Então por esse motivo... Ela tem um pintinho pra os cãezinhos se acostumarem. Se dá muito bem. Muito bem, dona Michele. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá assistindo o vídeo do Rafa. Imagina você viver toda a sua vida cega, pra enxergar, nos dois olhos. É a situação da Belinha. Então a Belinha foi adotada, tá, gente? Ela vive aqui na casa do nosso cliente, Michele. Então a gente tá... Eu tô aqui na casa da dona Michele, dando toda a assistência pós-venda pra ela. Mas não aconteceu nada com a nossa Belinha. Até porque tá chegando dois cães que a intenção dele, a intenção da gente é preparar ele para cão de guarda, né? Então a gente não quer que nada aconteça, nada aconteça com a Belinha. A Belinha, porque a Belinha é a princesinha da casa, né? A Belinha tem que ter tudo de bom e do melhor. Toda a atenção do mundo tem que ser a prioridade de quem? Dessa coisa linda aqui, ó. Dessa coisa linda aqui, gostosa. Dessa coisa gostosa que, ó, por aquilo que pareça, ela é uma... Tipo, ela sirve de alerta pra o Rottweiler que vende aqui. Que tem aqui, né? Que tem aqui. Aqui tem um Rottweiler que já é adulto, tem oito anos. E ele faz a guarda aqui da casa. Por quê? Porque nosso pastor Belga de Malinois ainda tá muito filhote e não tem idade pra fazer guarda, entendeu, gente? Então ela ajuda muito o Rottweiler que tem aqui nessa casa. Ela late, ela é a primeira a sentir a presença de estranhos. Sai latindo pra o Rottweiler fazer o papel dele. O barão, o barão fazer o papel dele de guarda. Né? Belinha linda. Cuidou o povo, meu Deus. Belinha, muito gostosa, muito gostosa. Vamos ver os filhotão como é que tá. Eu tenho que acompanhar, porque ela não quer um cão de guarda. Meu Deus do céu, se esses cachorros virarem uns gatinhos, ela vai dizer que foi por causa de mim. Eu tenho que tá no pé desses filhotos. Vamos ver como é que tá esse cachorro agora. Gente, esse é o Olavo. E tem outra tá ali embaixo do carro. Eu acho que ela tá querendo voltar pra casa. Essa é saudade de mim, né, Luana? Que não sai debaixo do meu carro. Lá tu não ficava embaixo do carro. Rapaz, eu vou levar essa cachorra de volta. Aproveitar que ela não tá aqui, eu vou levar essa cachorra de volta. E o Olavo aqui, ó. Olha o Olavo como tá grande. E que é o Olavo? Deixa eu te mostrar. Essa coleira, nega. Eu não tenho o costume que essa coleira fica coçando, coçando, coçando. Coçando, coçando. Vamos ver, Luana. Luana, tu saísse, Luana. Deixa eu ver se vai brincar com o pano. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Eita, chegou. Eu não apresentei ela ainda, mas essa daqui é a Pandorinha. A Pandorinha. A Hotwiler. Novinha também. É muito filhote. É muita fofura. Muita fofura. Por enquanto é fofura. Que é por enquanto que é fofura. Por enquanto. Por enquanto. Olha só. Ai, você não erra o pano não. Minha mão não é o pano não, sua moça. Você se oriente. Olha aí, ó. A Luana e a Hotwiler que ela... Que foi filha de uma cadela dela. Ela sempre criou o Hotwiler. A cadelinha dela velhinha morreu. Porque ela ficou com essa linda cadela. Né? Não foi do nosso caninho não. Mas ela é muito bonita. Né? Beleza. E esses dois filhotão aqui, ó. Veio pra somar aqui na guarda aqui. Do... Da... Da nossa cliente Michelle. Ela tem um espaço bacana. Espaço bacana ela tem. Ainda tem lá atrás. Pra brincar bastante. Rapaz, o que é que eu vou dizer? Ela vou dizer que eu mexei nos cães dela. E ela vai dizer logo você, Rafael. Que falou pra mim. Que não é pra ninguém. Não é pra ninguém mexer nos cães. E você chega aqui. E tal. E mexendo. Eu tô sendo atacado. Eu tô sendo atacado. Uma porra. Cara. É muito cachorro. É muita fofura. É muita fofura. Deixa eu falar com vocês. Deixa eu falar com vocês. É sério. Parou. Parou a brincadeira. Vem cá, Lu. Vem cá, Lu. Vem só, Lu. Vocês não deixam conversar com vocês. Vocês não deixam conversar com vocês. Como é que eu vou conversar com vocês? Sério. Desse. Conversar com o pirraia é assim, gente. Chega. Eu falei, chega. Ó. Eu falei, para. Pronto. Me salvei. Porque eu fiquei em pé. Ó. Quer ser salvado no baixinho? É só ficar em pé. Ele não alcança você. Porra, velho. Porra, velho, irmão. E aí, agora? Todo babado aqui. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Lá, lá. Aí. Filhotão. Eita, cachorrão. Vem cá, cachorrão. Vem cá, cachorrão. Linda. Ah, Luana. Vai, Luana. Como é, Luana? Como é, Luana? Como é, Mali? Vai, Mali. Vai, Mali. É. Ó, linda. Linda, Luana. Vê só. Ah. A Luana que tem no perigilho o nome de Lady. É. O nome do perigilho de Luana é Lady São Severino. Mas ela... A gente chama ela de Luana aqui. É a mesma cachorra. O Olavo continua sendo o Olavo. Né, Olavo? Ih, hora do xixi, né, Olavo? Olavo tá grande demais. Gente, Olavo é aquele cachorro do vídeo que eu fiz. Só dele. Falando que ele tá se destacando e tal. Olha como esse cachorro tá monstro. Vem cá, Olavo. Olha o pano aqui, ó. Topo! Ô, minha filha. Isso aqui é meu dedo. Sua cara de cachorro. Mas, meu velho, ela pegou no meu dedo. Valendo, ó, gente. Ó, cortou. Bola. Vamos mostrar a bola. Pra ver se vocês gostam de bola. Toma. Uh, 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 uh. Uh, Lau. Vai. Pega. Aê. Aê. Ó. Aqui é a Luana São Severino. Aquele ali é o Olavo São Severino. Casalzinho de pais diferentes. Casalzinho aí. Vai ter resultado. E eu tô aqui no pé da minha cliente, já. Assim, aí, como eu tava falando, eu tô aproveitando aqui o contato com eles. Lógico que um casal desse, com certeza, eu não deva chegar a reproduzir, gente. E o filho desse casal aqui, meu Deus do céu, me interessa aí muito pegar e revender aqui no nosso canil. Lindo. Esse cachorro aqui, ele foi o destaque da Niada. Como é tanto que eu fiz um vídeo só dele, né? Que é o Olavo. Tem até o vídeo dele. Vou mostrar aqui o print da capa do vídeo dele. E essa perua aqui, ó. Que ela fica procurando tudo, ó. Isso aqui, ó. É a Luana. É a irmã da minha cadela, a Julinha. Tem um vídeo da Julinha também, né? Essa daí é a irmã da minha cadela, a Julinha. É. Irmã da Radacha também, que tá lá no BOP, lá de Alagoas. Essa fera aí, ó. Então, eu tenho muito interesse de acompanhar. Cadê eles? Sumiu. Eu vou atrás. Ali. Dona Michelle chegou. Olha só ela brincando com seus coisinhos. Ainda bem que ela não me deu nenhuma bronca por conta que eu soltei os seus cachorros. E ela me flagou já eu brincando com eles. Vê só. Legal. Essa cadela aí, esse cachorro, vocês ficam de olho. Eu fiz uma amizadezinha com a nossa cliente Michelle. Por quê? De propósito, lógico. Porque eu tenho interesse nesse casal. Você tá entendendo? Tenho interesse nesse casal. Esse casal é interessante pra o meu plantel. Esse casal é interessante pra o meu caninho. Esse casal tem um... Tem sangue bom. Tem sangue que tem resultado. E por esse motivo é que eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Basta muita. Eu tô aqui falando dos cachorros dela. Brincadeira. Tudo brincadeira. Nesse vídeo não. Mas na próxima vez que eu vim aqui, eu vou tentar sequestrar os dois cães da nossa cliente Michelle. E vou levar à praia pra brincar com eles na praia. Eu vou porque eu tô aqui, eu tô aqui já sim. Eu tô vendo gente passeando com o cachorro aqui. Eu já fico doido pra brincar. Como vocês viram aqui no vídeo, na ausência dela, com visita, que ninguém tem acesso aos cães. Ninguém. Ela tá assistindo direitinho nossos vídeos. Ela tá botando animais perto dos cães. Pra quê? Pra socializar e pra evitar acidente. Transformar os cães dela em cães de guarda. Então é isso. Independente que seja sua irmã, sua mãe. Ah, ela não mora com você não? Esconda os cães. Esconda os cães pra ninguém ter contato com esses cães. Apenas o morador da casa. Mas eu, como sou meio atrevidozinho, você viu que eu consegui sequestrar os filhotes. Quando ela viu, eu já tava brincando com os filhotes. Daqui a pouco eu vou desligar a câmera, eu vou levar uma bronca dela. Mas bronca não dói, não. Oi. Tá com raiva de mim, não, né? Porque eu soltei os cachorros, não, né? Não, de jeito nenhum. Eu só agradecei. Aí, aí tá certo. A tóia não gosta muito de conversar, não. Mas enquanto ela não gosta, aí eu fico falando, 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 inventando história pra vocês. E mostrando aqui os cãezinhos da gente. A gente vai acompanhar. O que dá até hoje mesmo? Hoje é 24 de 2 de 2020. 24 de 2 de 2020. Esse vídeo tá sendo gravado aqui. E vai ser o primeiro de muitos que a gente vai acompanhar. Esse caso, ó, como acabei de falar pra vocês, né? Um dia essa galera vai começar a reproduzir. E eu vou querer esses filhotes lá no nosso canil pra gente passar pra vocês. Tão certo ou tá errado? Não é não? Mas a boa a gente tem que passar pros clientes de fora. Né? Né? Valeu? Valeu? Fui. Tamo junto. Até outro vídeo. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Tchau. 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 Aplausos